E rapaz, estamos em outros lugares, Basel Off Waste, e hoje, deu ruim galera, você vai ver no título aí, deu ruim, no chevetão, já já eu explico pra vocês como que foi, e só bora, eu queria fazer esse assunto mais pra frente, pra poder aprimorar ele, mas o carburador vai ter que mexer antes, beleza? Então acompanha esse videozão, que vocês viram, tá top, então rapaz, eu falo pra vocês o que aconteceu, tava dando um ensaio coelho, o brabo aí, e na hora que tava no meio da rua lá, deu um excesso, vocês sabem que eu tenho um relógio de mistura a combustível, um hall meter, né, vocês sabem aí, ó, no painel, que tem um mistura a combustível, aí vocês falam, aí tava andando, já marcou assim, do nada, acontece, né, aí vocês sabem que aí você fala, Nossa, aconteceu, não, é normal galera, carburador, carburador, aí eu cheguei, aí toda hora que eu passava, tinha gente, eu nem gravei, aí, aí eu vou mostrar pra vocês galera, é, como que tava antes, acho que agora não tá tão assim, mas, e tava cheio de combustível aqui dentro, e do outro galera, dentro do primeiro estágio, ou no segundo estágio, tinha, botar uns videozinhos aí, que eu gravei, que a B mandou pra um amigo meu aí, pra estar conversando aí, beleza? Então rapaz, agora vocês viram aí, é, o que acontece, eu vou mexer nele, eu vou abrir, eu queria fazer esse conteúdo mais pra frente, eu queria lançar um negócio pra vocês aí, e aproveitar e mexer, talvez, abrindo, mas mexe, aprimora o carburador, ou agora não, deixa mais pra frente, vou abrir, só Deus sabe o que não vai fazer galera, porque, porque, dá pra mexer nele, aprimorar, mas, ia ser uma cena, mais pra frente, um fatorzinho aqui, ó, pra lançar a imagenzinha, pra vocês, pra mim também, ó, Pra vocês que querem saber, primeiro você tira um parafuso, o meu é dois aí galera, eu tenho aqui, outro aqui, e outro aqui ó, são três, e esses três aqui, você tira aí o carburador do coletor né, então, vocês viram que tá cheio de, vou deixar um paninho que tava jogando combustível até pra fora daí galera, eu tirei a mangueira de combustível, já tá aqui ó, é, tá oxidado, um pouco oxidado aqui dentro, não, mas, nas limpas, dá pra resolver, o injetorzinho também ó, se vocês for ver galera, se você tá mostrando errado aí, olha aí ó, a cuba tem uns detalhezinhos ali ó, esse é o injetor 60 parece, vamos ver galera, qualquer coisa, dá pra melhorar ele se continuar com esse também ó, ó, tem uns filtrinhos, tá sujo também, vamos começar depois a limpar, é, por fora parecia que não tinha nada galera, mas, agora é o jeito de esgotar, a, eu achei esquisito galera, do, do álcool aqui, tipo alguma coisa do tempo mesmo, o que eu vou fazer agora, eu vou ver se eu esgoto a cuba, e, começo a ver onde fica o problema, porque tipo, porque que deu aquele excesso, aparentemente, até agora é sujeiro, mas, eu acho que é a boia também, porque transbordou galera, igual eu mostrei pra vocês, eu acho que não é só, sinto o pisca, e afaiar, mas igual fez, ó, vamos ver a, puja que tá aqui mesmo, esse vídeo vai ser talvez só de desmontar ele também, que eu não mostrei certinho pra vocês, não é brosol, original não, talvez na dúvida eu vou arrancar ela, ver se tem alguma coisa, e na dúvida eu vou pôr uma original, vou arrumar uma original nele aí, ó, tá bem oxidado algumas partes, mas, você não vai conseguir limpar, só que tá desmanchando, já era aí, vai dar uma arrumada, aí, só que então, por isso que eu queria trazer depois, que eu talvez, eu não sei, queria preparar esse carburador, queria deixar no talo, de top, assim, mas essas pisadas, eu jogava uns 5.000 RPM, assim, chevet 50 original, só que nesse aí, não tá, tá em só 3.200, o meu galera, então vamos botar a tuba aí, vou pegar uma seringa, recomendo uma seringa, mas não sei se eu tenho uma seringa aqui em casa, puxa, aí já era, e dependendo do que você for fazer, vai acabar, vamos ver galera, vamos ver, depois nós dá um jeito aí, eu mostro pra vocês, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí, quero mostrar na frente do refletor, é, tô gravando assim com o celular, câmera de ação, não sei se vai ficar boa, mas, pra vocês verem, ó, aquele gelzinho que se fala do combustível, ficou tudo aí, esse é um outro upgrade, galera, que é pro bomba elétrica, de combustível elétrico, vai pra frente, que aí esgota tudo já, é, galera, tem que fazer só que aí vai ter que usar uma linha de combustível nova, tudo, mas não é fácil, mas aí pra vocês verem, não sei se eu tô pra focar direitinho, mas aí tá bem sujo, parecem as oxidação já, ó, vocês verem aqui no fundo, e caiu ali, o segundo estágio e o primeiro, galera, ó, vocês podem ver que o trem é 21, primeiro, 25, segundo, sobre informações, eu quero falar pra vocês no próximo vídeo, mas em si, o carburador do Chevette é esse, que é o do Chevas, ó, ó, o Giclê parece ser novo também, sim, né, comprei ele já faz uns dois anos, mas, do dia que eu tô gravando o vídeo, faz seis vezes, até o coletor tá molhado de álcool, galera, na hora que eu ligar o carro, vou ter que dar uma, vou ter que dar uma esgotada, então, rapazes, logo que eu ligar ali, vai ter que dar uma esgotada boa, né, então, é isso, ó, vou mostrar o carburador direitinho pra vocês agora, no chão aqui, esse é o 2D, dele, é, um carburador top, se não for turbinar, eu vou usar ele, mas, a questão não é turbinar agora, né, rapazes, é só arrumar, beleza? Talvez essa válvula aqui vai sair, ó, porque eu tava esperando, lá pra frente, assim, tô gravando esse vídeo bem antes que eu vou soltar, fazer um projetão, guardar um dinheiro pra mexer no carburador, fazer um trem pro performance, já que nós tá mexendo, mas já deu problema, vamos mexer, vamos fazer o certo nele, é, vou desmontar, vocês vendo, beleza? assim, eu vou ver aqui umas coisas nele, e já já volto com vocês, fechou? então, rapazes, voltei aqui, dei uma analisada aqui, a outra parte tá lá, vou mostrar pra vocês, o que que, é, eu achei que era boia, e realmente é aí, por quê? ó, olha a ver, você vê a regulagem dela, tinha que ficar mais ou menos, no mínimo aqui, ou aqui, assim, mas aqui, acho que tá a foto, aqui, ó, e, olha aqui pra vocês verem, aí, eu vou ver, galera, mas, como, vou analisar ela, ó, pra vocês verem, ela tá grudada aqui, ó, aí, ó, você pode ver, você tem que regular assim, galera, mas, um exemplo, se todos os lados, você vira o que o pessoal fala, ela tá bem embaixo, ó, aqui é que eu tô fazendo na vertical, mas vocês verem, é, na hora que vocês descem, ela, assim, ó, ela não tá, ela faz assim, levanta, e ela tem uma, mais com a molinha, então, vou ter que mexer, ver o que que eu faço com essa molinha, tirar ela, ver, e ter uma oxidação, ação, vamos ver, recuperar, e é isso, rapaz, então, no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês, que eu vou ter que limpar, desmontar ele, terminar de desmontar algumas coisas, não vou desmontar o carburador inteiro, não, que não tem necessidade, mas, eu já vi que ele não é o 2Z do Chevette mesmo, deve ser do Gol, sei lá, vou procurar a ciclagem na, na tabela que eu tenho, ver se tá batendo tudo certo, igual falei, não ia fazer isso agora, mas, já vamos fazer, bora mexer, desmontar, e, é isso, beleza? Então, rapaz, já deixa o seu like, se inscreva no canal aí, e, e esse é o vídeo de hoje, rapaz, não falei muito coisa detalhada, tá, agora de noite, pra mexer nele, pode ver que o carburador, dele é o 460, original, vai adaptar no 2Z, ficou muito bom, vou continuar usando ele, mas, nos próximos capítulos aí, vocês vai ver, qual que é o projeto, beleza? Então, é nóis, partiu, BASOCK RACE, a UTS CULGARES, até a próxima e, fui! BASOCK RACE, BASOCK RACE, Tchau.